Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao sistema apuração falando sobre conferência de chips. O sistema consegue abrir uma tela para que você jogue para um telão e o atleta possa verificar os seus dados assim que ele se aproxima da antena. Então você consegue montar uma estrutura, pode ser uma estrutura muito parecida com uma de chegada, por exemplo uma antena de solo ou uma antena suspensa, onde ao retirar o kit o atleta passa ali pela antena e essa informação é refletida no telão. Então é um processo bem interessante e rápido, então se você montar essa estrutura, todo atleta que passar por ali na saída da retirada do kit é exibido esse telão. Como que funciona? Para a gente começar com a configuração a gente precisa estar com um equipamento, com a antena e com o software de conexão. Eu vou estar utilizando aqui o software que se conecta com o Ipico, então o sistema de apuração vai estar conectado com o software, então se eu passar aqui, deixa eu limpar aqui, então se eu passar o chip, ele já vai fazer a leitura, então cada atleta que passar aqui ele vai realizar a leitura e vai estar mandando para a apuração. Eu já tinha realizado uma apresentação a respeito de um equipamento de leitor com apuração, então a gente tem duas ou três apresentações falando sobre isso, mas você vai precisar dos dois softwares para poder fazer essa comunicação. Uma vez que eu esteja com o programa de comunicação ok, pronto para se comunicar com a apuração, eu realizo a minha configuração de telão. Então eu venho até configuração, telão, conferência de chip. O sistema vai te apresentar duas opções de telão, uma detalhada e outra com grade. A detalhada ele vai mostrar uma atleta por vez. A grade ele vai mostrar diversos atletas na mesma tela, se eu não me engano talvez uns 10 ou 15 atletas numa mesma tela, e conforme os atletas forem passando ele vai mudando e exibindo isso para você. Aqui ele tem o intervalo de tempo, onde ele pergunta quanto tempo demora para que ele possa repetir a mesma informação do chip. E se o chip passar constantemente no sensor, na antena, veja, que aqui embaixo ele repete diversas vezes, porque ele está fazendo a leitura. Então essa informação não pode ser repetida na hora dele conferir. Então o nome do atleta não pode estar mostrando tantas vezes. Então ele pergunta com quanto tempo existe essa pausa para ele estar mostrando novamente essa informação do atleta. Pode ser que ele fique parado ali e queira ver novamente o seu tempo. O seu tempo não, desculpa. Queira ver novamente os seus dados. Então eu realizo o meu intervalo, eu vou dizer que ele, a cada 15 segundos, ele libera para que apresente novamente a informação do atleta. Ele fala que você deve definir o tipo de visualização, que eu não defini aqui o intervalo. Eu vou colocar primeiro detalhada, ok? Vou confirmar, ele diz que foi configurado com sucesso, e aí tudo o que eu preciso fazer é me conectar. Pessoal, eu tinha informado que eu estava conectado com o sistema do Ipico, mas é do Impinj, tá? Mas a apuração consegue se conectar também com o Ipico. Bom, uma vez conectado, é como se a prova estivesse começando. Com a diferença que eu tenho aqui agora em telão, conferência de chip. Bom, vocês repararam que eu estou aqui com a minha câmera apontando para o telão, porque eu vou mostrar para vocês como dividir isso, tá? Como dividir o formulário para o telão, e depois, ao mesmo tempo que ele está dividindo o formulário para o telão, você ainda tem a informação do apuração no seu computador. Então, essa, eu vou fazer isso daqui a pouco. Essa é a primeira, esse é o primeiro formulário que ele apresenta, que ele mostra atleta por atleta. Então, se eu passar o chip, vou passar o chip agora, veja que ele mostrou a informação, Marcos Pereira, tá? E se eu passar um novo chip, ele vai mostrando, vai apagando esse, tá? E vai exibindo novos atletas com o chip que eu vou encostando. Então, veja que eu estou passando aqui diversos chips, e ele vai mostrando, e é aquele caso que foi configurado. Ele vai mostrar apenas um atleta por vez. Normalmente, para esses casos, a gente costuma utilizar a opção de grade. Então, eu vou fechar aqui, veja que ele já vai fazendo a leitura, é como se houvesse a chegada dos atletas. Então, isso é interessante para que você possa consultar, para saber se um determinado atleta saiu com o chip ou não, tá? Então, a configuração comum que a gente costuma fazer é dar grade. Então, eu vou colocar grade a cada 15 segundos, ele me exige. Confirma, ok? Aqui ele me confirmou. E aqui eu volto novamente para a telão. Telão, conferência de chip. Então, veja que ele abre uma grade que caiba a diversos atletas. Então, eu vou passar agora o meu, tá vendo? O Marcos Pereira. Se eu tentar passar novamente, veja que assim, eu estou agora com o chip em cima da antena, ele está lendo. Mas ele não processou essa informação, não repetiu aqui, porque não deu os 15 segundos que eu configurei. Agora sim, deu os 15 segundos e ele volta a repetir a informação. Isso é interessante porque se eu tiver diversos atletas passando ali na saída da entrega do kit, veja, eu vou passar diversos tipos agora. Então, ele vai descendo essa informação. Então, talvez o atleta não tenha visto direito e a cada 15 segundos ele vai lendo essas informações dos atletas. Repara que ele traz o número, o nome, o sexo, a idade e eu posso estar escondendo a informação que eu quiser. Então, de repente, eu não quero que a idade do atleta apareça. Eu arrasto a coluna para o canto e ele me esconde essa informação. Então, essa aqui é a cara dele. E tem alguns recursos interessantes. Bom, uma coisa que eu esqueci de mencionar, na verdade, vou mencionar agora, é a divisão de tela. Então, repare que aqui eu estou na mesma tela. Eu saí agora da conferência, então o que eu preciso fazer? Aqui ele está exibindo o meu telão, e eu quero que essa informação fique no meu computador e o telão seja exibido aqui para a minha TV. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou minimizar. Normalmente, eu clico com o botão direito, ok? Eu venho até opções gráficas, saída para, aqui área de trabalho estendida, e seleciono aqui dispositivo integrado mais televisão digital. Vou confirmar, veja que ele deu um apagão aqui, o telão ficou escuro, né? Mas eu ainda tenho a informação da minha tela. Vou entrar no apuração, veja, eu entrei no apuração, aqui a minha tela está escura ainda. Vou entrar no meu telão, conferência de chip, veja que ele mostrou. E o que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse formulário para o canto até que seja exibido no meu telão. Veja, eu estou arrastando ele, essa informação está sendo arrastada para o meu telão. Isso é interessante porque eu tenho a informação do meu telão na TV. Vou arrastar um pouco aqui. E, ao mesmo tempo que eu tenho ela na TV, eu consigo ainda verificar se o atleta passou por aqui, porque essas informações ficam registradas. Então, vamos passar um chip. Agora, a informação vai estar sendo mostrada ali na tela. A visão não está muito legal. Eu vou passar alguns chips aqui. Mas ele vai estar sendo exibido lá, está vendo? Então, ele está mostrando ali no meu telão os atletas que estão passando. Estou com diversos chips, estou com 30 chips aqui. E eles estão sendo lidos e processados. E essa informação está sendo exibida aqui. Então, é um recurso interessante. E caso eu verifique se um atleta saiu ou não, veja que eu tenho o recurso ainda de estar mexendo ainda no sistema. Então, eu vou explicar se o Marcos Pereira saiu. Veja que o Marcos Pereira saiu. Eu tenho a informação ainda do horário que ele saiu. Então, eu consigo dividir com o telão e tenho a informação do apuração. Um recurso interessante que eu tinha comentado com vocês quando falei a respeito da apresentação do e-mail, é que você pode enviar o e-mail para o atleta conforme ele passa o chip na antena. Então, assim que ele passa o chip na antena, além de ele mostrar essa informação aqui na tela, ele ainda consegue enviar o e-mail para vocês. Vamos fazer um teste? Então, eu vou apagar essa informação aqui. O Marcos Pereira, dizendo que ele não chegou ainda. Está ok? Essa informação sempre vai ser refletida no meu telão. Então, toda vez que o atleta passar aqui a cada 5 segundos, ele vai fazer a leitura. Aqui não. Aqui ele filtra. No apuração, ele filtra. No telão de conferência, ele vai exibir sempre a cada configuração de tempo que eu determinar. Então, vamos até a configuração de e-mail. E eu já separei aqui uma estrutura de e-mail, mensagem atleta. Vou clicar em confirmar. Então, assim que o atleta pisar no tapete, ou passar próximo a antena e essa informação for captada, além dele estar mostrando essa informação no telão, deixa eu clicar em sair aqui, Então, além dele estar exibindo essa informação no telão, ele vai estar enviando o e-mail para o atleta. O e-mail também ele vai estar fazendo isso apenas uma vez. Clico em e-mail. Então, eu clico em enviar e-mail a 5 atleta com a área de chegada. Vou clicar em teste de envio para saber se a informação está coerente, se está tudo ok. Ok. E agora eu vou passar o chip de número 1, que sou eu, que é o Marcos Pereira, que eu deixei separado aqui. Então, assim que eu passar esse chip, essa informação vai ser repetida aqui no telão, e depois, ao mesmo tempo, ele vai estar enviando essa informação por e-mail. Então, vamos fazer um teste. Bom, passei. Ele registrou aqui e registrou aqui no telão. Não dá muito para ver, mas ele foi registrado aqui no telão. E, ao mesmo tempo, vamos ver se ele enviou o e-mail. Ah, eu não cliquei aqui. Enviar e-mail assim para o atleta cruzar. Porque eu tinha feito o teste, e esse teste, ele talvez tenha apagado. Então, vamos tentar de novo aqui. Eu vou apagar os dados do Marcos Pereira. Eu tenho que excluir, porque essa informação já foi processada. Então, o e-mail ele vai mandar somente uma vez. Essa informação não sendo processada, ele vai, enfim, enviar. Então, aqui está tudo ok. Vamos tentar de novo. Eu vou passar. Essa informação vai ser repetida aqui e vai ser exibida aqui também. Vamos lá. Leu. Marcou. Vamos voltar para o e-mail. Agora sim, ele disse que foi enviado. É como se eu estivesse retirando o meu kit. Passei por ali. Ele fez a leitura. Mostrou aqui. Está um pouco fraquinho de ver, mas veja que ele está exibindo o Marcos Pereira de Souza. E enviou o e-mail para mim. Isso também pode ser feito para SMS. Então, se vocês quiserem enviar SMS para o atleta, mandando alguma informação para ele, é possível fazer. Vamos ver se essa informação se reflete aqui. Então, agora eu vou baixar os dados. E vamos ver se eu recebi. Então, retirei meu kit, passei pelo tapete, e agora recebi o meu e-mail. Eu tenho algumas mensagens aqui. também fiz uns testes, e vamos ver como é que ficou. Então, veja só. Parabéns, Marcos Pereira. Você acaba de tirar seu kit. Confira seus dados. Veja que eu configurei para que ele mostrasse toda a informação possível. Então, meu número, peito, a data de nascimento, a equipe, que eu não tenho, a faixa etária, a minha modalidade. E eu posso colocar qualquer informação que eu quiser no meu e-mail. Bom, pessoal, essa é a parte da conferência de chip. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.